E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tô falando assim porque eu acho que eu tive um problema na voz E daí eu não tô podendo falar muito alto Mas com o tempo vai melhorando Vai melhorando e vocês vão poder ouvir Eu melhoro, é Já dá pra ouvir? E depois? Enquanto eu falo depois de um minuto Já vai melhorando Olha lá, minha voz vai ficando assim É, baby E depois, galera, a voz volta É, baby Galera, vamos falar um pouco sobre o quê, Patrick? Você não cansa de falar, caramba Você fala muito de vários assuntos E o que você vai falar hoje? Ah, mas galera, hoje o assunto é de buenas Galera, voltando ao que, filho? Quem já acompanha esse canal já viu um vídeo falando que eu sou um adepto ao kefir Tomador de kefir É, baby Desculpa aí, galera Deu uma travada aqui Mal aí Então, Matricão É, discípulo de kefir Tradição, mestre, teoria Eu esqueci o nome, galera Falei um monte de nome aqui, não tem nada a ver Não é tradição, mas beleza É cultivar o kefir E pra que serve o kefir? Kefir, galera Serve pra Acabar com a indústria Lactose de laticínio De laticínios De leite Será, galera? Será? E daí você pensa O creme de leite está tão caro no mercado E daí você fica imaginando Será que os cremes de leite mais barato Ele sai de uma maquinada lá de leite E beleza E fica parecendo leite E parece creme de leite E vende como creme de leite Um negocinho assim De 200 ml Ah, ah, ah Calma, galera Vamos desviar do assunto Voltando ao assunto do kefir E kefir é isso, galera Representa saúde 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 pra você Porque ele cuida do nosso segundo cérebro E onde fica o segundo cérebro? Fica no estômago Já foi comprovado Se você não está bem no segundo cérebro Você vai fazer mal pro primeiro cérebro E daí você não vai produzir nada Não vai fazer nada Não vai fazer nada Não vai produzir nada Não vai fazer nada Não vai trabalhar Não vai estudar Não vai fazer nada bem Tá Então por isso você tem que cuidar E como cuida? Você procura um vídeo lá Patrick Henrique Kefir Você vai ver a explicação Se quiser procurar de outras pessoas Fica à vontade Tem muita coisa falando sobre ele Daí Eu tenho feito sobre o de leite É, o kefir de leite Porque o de água Tá meio difícil de cultivar O meu tá pequenininho A porção O meu de leite Tá um pouco, um pouco maior É Beleza, galera? Valeu e até mais Tchau Tchau Tchau